Música Passas de brilho Caseira, grisseira e nada De banana, assim você ainda não viu Vem comigo meus amores Hoje eu vou passar Gente, é inovação Trazendo formulação fácil Rápida e prática para todos vocês Uma pasta grisseira e nada Gente, usando a banana Fala, Wanda, eu estou com as bananas aqui que está perdendo Vai poder fazer uma pasta Ai José É uma pastinha ecologicamente correta Gente, está aqui as pastas maravilhosas Vou estar mostrando agora de pertinho Para vocês, super melzuda Mas onde está começando a receita Peço a vocês que estão entrando no canal Não conheci o Boney de As Caseiras ainda Peço a você que se inscreva Ative o sininho, pois o canal Cumpre vídeos novos todos os dias para vocês Esse canal tem um membro também Quer se tornar membro? Ficarei muito feliz Clique aqui no seja membro Preenche tudo ali Se torna membro e vai descobrir os benefícios E agora a nova ferramenta Valeu demais Clique no valeu demais e fortalece o canal Gente, vocês vão se apaixonar Olha isso aqui Olha essa pasta Gente, barulheira na rua Está correndo frouxa Sem problemas Olha isso, gente Olha essa melzuda Gricerinada Dá acesso para tudo Viu, gente? Tudo, tudo, tudo Se vocês quiserem usar Na limpeza da sua casa Ó Corre, gente Pega as bananas Vem comigo Bora aqui para o nosso passo a passo Prontinho, meus amores Já estou aqui com o nosso liquidificador Aqui eu tenho 500 ml de água fria Ou seja, a água da torneira Gente, ali ao fundo Olha que lindo Tanta receita maravilhosa O nosso canal Está aqui as duas bananas Isso aqui é banana prata Viu, gente? Tentem fazer com a mesma banana Duas bananas pequenas Pequena, gente Céu Não é grandona, não Olha que lindas Agora A casca Eu vou pôr na composteira Ali Para Dubar as plantas Pronto Bem batido agora Vou passar aqui Para essa panelinha Para a gente ferver Viu? Olha isso Vou levar ao fogo Para ferver Não é que ferver Deixe ferver por mais 3 minutos E desliga, tá bom? Já volto com vocês Gente, voltando aqui Como vocês já ferveu Assim que levanta a fervura 3 minutos, tá bom? Vai mexendo Para não derramar Olha isso Agora eu vou deixar aqui Está meio quente Aqui na jarrinha Gente 50 ml de água freia Vamos aqui Luvas, máscaras E óculos A manipular a soda Viu? Duas colheres de sopa Soda tóxia 96% A 99% Na descrição Vai estar As porcentagens Para 50, 60, 70% A 50, 60, 70% Vocês vão mornar Essa água aqui Viu? E se for líquida Vai entrar diretamente No óleo E não vai entrar Essa água Bom? E as quantidades Estão na descrição Vamos colocar aqui Como é 96 a 99 A água está em temperatura Ambiente Vamos mexer E deixa agora Perder os gases aqui Pronto A gente já perdeu Todos os gases Aqui eu tenho 200 ml de óleo novo Sem gordura animal Se for de frituras Viu? Tá? Levando microondas Por um minuto Vamos colocar aqui Tem que estar quente Agora 150 ml de álcool Você quer álcool 70% Pode ser álcool De 70 ao etanol Vamos colocar Mexe sem parar Ela está apresentando a sabonificação Olha isso Ele escurece Olha que maravilha Olha o ponte Olha o ponte Ó Olha aqui Olha a espuma que está Se falar Ah, Vani O meu não deu esse ponto Não leva a receita adiante Viu? Ó Agora Agora o que a gente vai fazer Vamos trazer Olha isso A nossa mistura E vamos mexer Tá bom? Vamos colocar agora Pra dar o ponto aqui Gente De pasta Gente Eu poderia virar em outro Mas acho que vai dar Vai dar Foi tudo Ó Fazendo mais um segundo Cozimento aqui Viu? E é normal Escurecer Viu? Vai ficar escuro Ó Ó Gente, olha que espuma Bonita que deu Meu Deus Olha isso Só que a gente vai mexer agora Até virar uma pasta Viu? A base Que ele vai baixando A temperatura aqui Vai dar a pasta Que a gente quer Bem grosso Gente, olha que lindo Ó Olha isso A gente pode deixar um pouco aqui Pra ir esfriando E formar a pasta Porque aqui já tá Né? No ponto de vela Olha isso Que maravilha Gente do céu Ó Olha isso Eu vou deixar ele sear um pouquinho Aqui Vou mexer de tempos em tempos Até formar a pastinha Viu? Porque tá muito quente Ó Deixa aqui esfriando Já apresentou Não tem problema Agora que ele estiver Bem grosso Eu volto com vocês Olha aqui meus amores Como que tá Ó o tanto que tá grosso Ó Agora Vamos colocar Um litro e meio De água fervendo Aqui Aqui a nossa chaleirona Com a água Pulando De quente De quente Vamos lá. Agora eu vou pegar o nosso borrifador pra acabar com essa espuminha aqui. Só um minutinho, meus amores. Gente, é álcool. Vamos acabar com essa espuminha. Pronto, a espuminha já foi. Ó. Maravilha. Então a espuma, quando tá grossa, a gente acaba com ela. É álcool, pode ficar com o borrifador o tempo todo. Ó, levantou. Borrifando o álcool. Uma coisa, a água. Olha que maravilha. Tá perfeito, perfeito. Só um minuto, meus amores. Gente, voltando aqui com vocês. Olha aí. Se eu tô aqui com essa alvejante, que boa. Perfumada. Retirei aqui 200ml. Pode ser que entre tudo, pode ser que não. A gente vai colocar aqui, tá? Mas pode ser a marca que vocês tiverem de alvejante aí. Vamos aqui. Colocando aos pouquinhos. Chegar aqui bem de pertinho. Vamos lá. Mexe bem. Dá uma clarificada, tá vendo? Que bonito. Que lindo. E potencializa mais, né? Que vai limpar tudo, lavar a louça, lavar tudo o que ele quiser. Olha que lindo. Essa espuminha, gente, ó. Álcool. Vamos botar o tanto que clarificou. Vamos tampar aqui pra gente preparar os potinhos. Eu vou colocar um pouco nos potes. A gente vai deixar o que sobrar pra colocar em bomba, viu? Pode pôr no pote, pode pôr em bomba de detergente. Só que ele vai ficar bem melzul. Aí decidem, né? Se quer a grossura que quer. O tanto que clareou. Olha isso. Gente, a sementinha da banana tá passando aqui. E a gente vai deixar, viu? Pra os pontinhos esforço ficar bonito, né? Vamos encher esses potes. E o resto a gente vai pôr em bomba, né? Porque se a pessoa não tiver potinho, pode pôr em bombinha também. Tá? Mas a bomba é só depois que esfriar. Esses potes aqui aguentam altas temperaturas. Vamos aqui, com cuidado que eu não quero derramar, gente. Cuidado. Um pouquinho mais, que depois dá uma baixada. Esse aqui a gente vai deixar pra pôr na bomba, viu? Nossa, acho que eu enchi isso aqui demais. Deixa eu pegar uma concha. Vou tirar só um pouquinho dessa aqui, ó. Senão vai derramar. Vou colocar aqui, ó. Uma pôr de mais. E a outra de menos. Pera. Olha que linda, gente. Aqui já tá endurecendo. Ó, aqui a gente vai deixar. Na hora que esfriar, a gente vai afinar pra colocar na bomba. Dá dois acessos aqui, viu? Ó, agora acaba com essa espuma pra não ficar feia, né? Meu Deus. Olha que linda essa cor. Aqui dentro da jarra também, a gente já dá um borrifado aqui na lateral. Pra não ficar espumendo aqui dentro. Pronto. Ó. Eu vou deixar aqui do lado. Vai esfriar tudo junto. Pra gente passar isso daqui pras bombas. Então, aqui deu... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete potes de 250 gramas. Tá bom? E aqui, a gente vai colocar, vai afinar. Vamos ver quantas bombas que vai dar. Tá bom? Assim que esfriar eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês, com a nossa receita. Gente do céu, ela esfriou em menos de três horas. Tá aqui, meuzuda, maravilhosa. O restante, né, que eu deixei na jarra, a gente vai dar uma afinada nele. Olha o meu. Vou mostrar pra vocês. Vamos afinar pra colocar na bomba, gente do céu. Ó. Olha a grossura. Aqui tem uns 750 ml. Olha que maravilha. Tem que dar um cheirinho da banana aqui que vocês não tem noção. Ela, a função dela, gente, vai ser dando proteção muito grande pras mãos, viu? Uma glicerina maravilhosa. Ó. Deixou a nossa pastinha ecológica. Olha que maravilha. Agora, é que eu tenho 500 ml de água, vou colocando aos pouquinhos. Pode ser que eu coloque tudo ou não. Colocando e mexendo, que tá bem grossa. Ó, vai colocando a água, vai engrossando mais. Gente, que maravilha. Vamos aqui. Mais um pouco. Coloca a água até fazer um casamento. Colocando. Coloca a água até fazer um casamento. Coloca mais um pouquinho. Ó. Vamos que vamos. 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 Mais um pouco Olha que maravilha Colocar o restante Com uma grossura maravilhosa Perfeito Tem que colocar a água Para fazer o casamento Vou pegar um borrifador Para baixar esse esponinho Vou mostrar esse caimento para vocês Vai ser nesse copo medidor aqui mesmo Porque aí a gente já vai colocar na bomba Olha que luxo Olha o meu zudo que está Vou trocar a bombinha aqui Deixa eu pegar aqui um funil Mas acho que eu daria para colocar ele também Vamos ver aqui, gente Deixa eu pegar o funilzinho Aqui Olha isso Vamos aqui Olha isso Olha que maravilha Olha o mel Olha esse mel caindo aqui Só dá uma levantada Para vocês verem ele descer de uma vez Gente, que maravilha Vamos pôr mais um pouquinho aqui Olha esse griseiro Meu Deus Olha isso Que lindo Vamos aqui, né Colocar mais Vocês vão vendo esse luxo puro Para mexer A outra bomba Olha o funilzinho aqui debaixo Olha 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 isso Olha Colocar aqui O restinho ali Gente, que maravilha Aqui a gente já vai deixar Apenas Fazer aquele teste Olha que luxo Dá para usar Tanto como passa Como detergente Vocês decidem Depois de fria É só colocar água E agora Vou trocar Olha que o mel ficou ainda na concha Vamos trazer as outras Para cá Eu quero mostrar A consistência dela Agora Olha isso Meu Deus Tanto que ele está bonito Olha Esse griseiro Olha o tanto que ela ficou bonita Gente Ela é assim Melzuda Viu Meu Deus Olha que luxo Olha Olha isso Está bonita demais Olha Olha esse caimento Olha isso Aí vocês decidem Falar Vânia Eu vou usar como pasta Eu vou dissolver Vai colocando a água Você vê que é a grossura Que você quer Você que decide Está vendo Olha 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 aqui Bem Na tela mesmo Para vocês verem Que maravilha Que ela está Olha Ficou muito linda Gente do céu Vamos preparar Para o nosso teste Agora Só um minuto Gente Voltando aqui com vocês Já levantei a câmera Para vocês verem Vamos lavar Vamos lavar essa tampinha Toda manchada Bombrilzinho aqui Olha isso Vamos pegar a pastinha Aqui Que a gente já Mexeu Para tudo quanto é canto Ela está maravilhosa Meu Deus Do céu Olha isso Gente Está parecendo um doce Né Vânia Está parecendo um doce Vamos pegar o que está aqui Olha Só de virar Esse bichinho Já para Olha isso Não cai fácil Não Vamos deixar cair Olha Olha que lindo Só um pouquinho Deixa outro aqui Olha que lindo Gente Vamos aqui para ver Tapia Deixa eu dar uma virada Aqui no cabinho Olha esse Gente Olha o tanto Espuma Pinguinho de água Né Minhas amores Olha o quanto Que está espumando Meu Deus E as manchas Já eram Olha Olha a quantidade De espuma Chegar aqui De pertinho Aqui Ela está espumando demais Ó Para quem gosta De arear as panelas Vai ser um prato Cheio Tavanha do céu Olha que maravilha Vamos enxaguar Gente Já está escorregando Na mão Meu Deus Olha que aprovado Meus amores Do céu Vamos deixar aqui Meu Deus Ela ficou perfeita Perfeita Eu sou suspeita Vou dar uma baixadinha Na câmera Gente Socorro Vocês viram né Meus amores Que dá dois acessos Pode usar ela assim E afinar ela com água fria Vocês é que vão decidir Falar Vânia Eu vou decidir A água Vocês viram Vai colocando aos pouquinhos Até ficar na grossura Que você quer Mas ficou luxo Pô Gente Eu queria estar falando Para vocês Das apostilas Do canal Vânia Dicas Caseiras O canal No momento Está com quatro apostilas A primeira apostila Que está passando Aqui na tela Ela é com soda Com dez grandes receitas A segunda A apostila Ela é sem soda Com 20 receitas Todas variadas A terceira É sem soda Também Com receitas únicas E a quarta Também Só de sabões Em barras Com soda Todas variadas Caso vocês queiram Adquirir qualquer uma Manda uma mensagem Dessa de zap De vendas Que está aparecendo Aqui na tela E já adquirir a sua Nossa receita Gente Eu estou apaixonada Podem fazer Para vender Para sua economia Tá bom Meus amores Compartilha bastante Esse vídeo Deixe nos comentários Pânia Eu adorei E no mais Meus amores Fiquem com Deus Até o próximo vídeo